Olha gente, a disputa no Taekwondo também começa hoje. Muitas lutas podem ser decididas com um golpe, o chute. É, mas o ataque, que também é demolidor, é ainda mais violento em outro esporte, o MMA. Para desvendar os segredos de um bom chute, os repórteres Bruno Piscinato e Rafael Ribeiro foram atrás das feras dessas modalidades e se deram mal. O que um chute é capaz de fazer? Dentro dos rings, eles são armas poderosíssimas. Um simples movimento e os adversários chegam a desmaiar. Essas são cenas de MMA, ou vale tudo, artes marciais mistas. E nessa mistura tem um esporte que você vai acompanhar nos Jogos Panamericanos de Guadalajara. O Taekwondo, palavra coreana que traduzida significa o caminho das mãos e principalmente dos pés. Num treino de Taekwondo é impossível contar quantos chutes cada atleta executa. E com esses golpes passamos a ganhar medalhas. É, o país acostumado a vibrar e se destacar com chutes no gramado, agora comemora outras pernadas também. No MMA, os dois brasileiros que são os atuais campeões mundiais têm como ponto forte o poder das pernas. O baixinho José Aldo, peso pena, castiga os adversários. Reparei nessa luta, como ele vai minando a perna esquerda do outro lutador. São tantos chutes no mesmo lugar que o oponente, mancando mal, ficava em pé. Vitória por pontos, que rendeu um nocaute no dia seguinte. Neste vídeo, o americano Faber apareceu de muletas. Não conseguia andar por causa do inchaço, resultado dos disparos de alto. Nosso outro especialista é o aranha, Anderson Silva. O Anderson Silva é o melhor chutador brasileiro da modalidade MMA treina com a gente. Hoje ele é o cara mesmo em relação a esse tipo de golpes? Com certeza, chutes, é o Anderson Silva. A gente está falando de um lutador absurdamente talentoso, que é o Anderson Silva, que consegue se antecipar a todas as defesas, que consegue fazer a luta ser diferente. Então aquele feat do Anderson foi um chute, um golaço, como a gente chamaria no futebol. Ele é um craque e o Vítor não teve como se defender ali daquele chute. Bom, o Vítor em questão é Vítor Belfort, outro talento das artes marciais mistas do Brasil, mas que foi vítima de um dos golpes mais espetaculares do MMA. Pegou seco no queijo. Poderia ter quebrado o maxilar, tanto que foi um chute que apagou. Anderson Silva é considerado o lutador mais completo no jogo de pernas. E não precisa nem explicar porquê, basta ver o que ele faz com os adversários. Qual é o segredo para um chute perfeito, Anderson? Muito treino. Só isso não é possível? Muito treino, muito treino. Treino, sem dúvida, mas acima de tudo, conhecimento de todas as modalidades que usam os chutes, inclusive o taekwondo. O Anderson Silva, ele fez taekwondo. Acho que foi uma das primeiras artes marciais que ele treinou, ele treinou em Curitiba. Então ele já tem um pouco dessa noção, porque ele varia muito soco e pernas. Palavras de outro Silva, o Diogo, nosso atual campeão pan-americano, que vai em busca do bi e aposta nos pés para colocar as mãos em uma medalha. MMA e taekwondo. Esportes muito diferentes. Mas que tem em comum a potência dos chutes. E para mostrar as diferenças e semelhanças, vamos acompanhar de perto. Perto mesmo. Eu no Rio de Janeiro fui conferir os cascas grossas do Vale Tudo. Treino supervisionado por Rodrigo Minotauro, uma das lendas no esporte. E eu em Guadalajara acompanhei a dedicação e a disciplina da seleção brasileira de taekwondo, que começa a competir hoje no PAN. Treinos que não só cansam, como machucam também, que o diga Tiago, preparador físico. Ele ajuda no treino também. Ajuda sendo uma espécie de saco de pernadas. Colete, esse daqui é específico para treino. Então não dói tanto por causa disso, né? O colete já é bem grosso e alivia bastante o chute. Colete é importante, amigo, porque pensa num chute pesado. Você tem noção, mais ou menos, de quanto de potência você alcança num chute, não? No último teste que eu fiz, um dos chutes que nós fazemos com giro, que é o que chama Titiagui, deu 140 quilos, mais ou menos. 140 quilos numa pernada, dá para dizer? Numa pernada, é. Já imaginou se, de repente, 140 quilos caem de uma vez só no seu estômago ou na sua costela? Se estiver sem colete, isso pode causar o quê? Fratura do externo, fratura de costela. No MMA não se utiliza colete nenhum. Mesmo assim, eles sempre estão preparados para suportar esses impactos. Quer dizer, quase sempre, né? Algumas vezes, o atleta apanha. Um golpe que eu tomei na primeira luta no UFC, em 2007, do Rich Herring, também um chute na cabeça. Pegou a canela. Estrela 3G. Vi estrela e eu consegui me recuperar ali no meio da luta, mas realmente aquele ali deu um teto preto. No MMA, quando a luta acaba, geralmente os atletas estão contundidos, desfigurados, o corpo sofre. Essa talvez seja a grande diferença. E vale tudo, o objetivo do chute é contundir, machucar, derrubar, estragar o oponente. E o chute com o oitai e o chute com a canela são menos golpes, mas golpes mais contundentes. Já no taekwondo, eles buscam pontos, golpes colocados e rápidos, mas não pensem que não machuca. Nós temos proteções no corpo inteiro. Só que é uma potência muito grande que as proteções, logicamente, não vão conseguir segurar tudo. É, quem chuta também é chutado. Já levou algum chute assim que você ficou sonso? Aquele que o Anderson Silva também ficaria... Vários, muitos. Vários. E aí, taekwondo ou MMA? Que chute é mais potente, mais perigoso? Vamos tentar chegar a uma conclusão, nada melhor do que provar, né? Nessa semana, meu colega Paulo Henrique Amorim suportou um chute no braço de Diogo Silva. Não, não, calma. Mais leve? Calma. Mais um? Calma, mais um, mais um, calma. Não, 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 calma. Então, vamos aumentar o grau de dificuldade, né? Se eu colocar aquele colete que ele tava usando e você me der um chute, eu não vou sentir nada. Nada. Tranquilo. Se você me der um chute de verdade. De verdade. Vamos fazer o teste. Ele disse que é suportável, vamos lá. Vamos lá? Perna pra trás. Perna pra trás. Não, machuca. Obrigado pela demonstração. Eu espero não voltar a sentir isso novamente. Eu coloquei o colete e enfrentei. Agora é a vez do Rafael, mas lembrando que no MMA não se usa proteção, hein, Rafael? Calma aí, não usa proteção na luta, né, bicho? Mas no treinamento usa sim, e eu não vou abrir mão. Dá uma só, vai, só pra gente testar. Chega, bicho. Eu não tô... Isso aqui é o cutigo. Mesmo sentindo na pele, não dá pra cravar que chute causaria mais estragos. Uma boa resposta seria se depois de ganhar o ouro no pan, Diogo enfrentasse Anderson no combate dos Silvas. Ah, se eu fosse na brincadeira, valendo nada, sem octógrafo, sem plateia, a gente pode brincar. É, mas olha, segundo o especialista Sandro Barone, professor de educação física, acho melhor você na entrada da Sapiria não, hein, Diogo? O Anderson Silva consegue exprimir uma boa velocidade, uma alta velocidade de movimento, e agregar a isso uma quantidade de força muito grande. Juntando os dois, o chute, pensando no combate, na luta, o chute mais eficiente é do Anderson Silva. Anderson faz questão de mandar um alô pro xará de sobrenome. Diogão, estamos todos na torcida por você, tá? Os... Dois Silvas, dois brasileiros que soltam a perna sem dó dos adversários. Tudo em nome da força do nosso país. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti